MÚSICA GOOOOOOOL Rafael Carioca é do Cachorrão, é do Esporte Clube São Bernardo A pressão, como nos dois primeiros gols surtiu efeito Recuperação do camisa número 17 Não conseguiu dominar ali no meio O jogador que é o Devin, fica muito isolado E com isso vem a resposta do São Bernardo Lá pela esquerda, olha o cruzamento Toque de cabeça, a bola vai entrando, não entra Bate no travessão, bate no goleiro, chute GOOOOOOOL Tem dentro da grande área, opção do Rafael Carioca Prefiro prender, bom passe dentro da grande área Batida de pé esquerdo, chegou Tocou, pra trás o GOOOOOOOL Rafael Carioca é do Cachorrão, é do Esporte Clube São Bernardo Meu trabalho por dentro, de novo Com o Pedro, tem espaço Com o pé direito, bom lançamento Rafael William, pé direito, bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Bernardo Rafael William, camisa 9 Aí o William tentou essa bola na direita, pode ser agora Iago vem descendo por ali, vem no cruzamento Iago essa abertura, olha lá o Rafael William Pra entrada do Alaba, no lado do Água Santa E agora o Cachorrão tem a chegada De frente, Felipinho, costurou a jogada individual Leva até a linha de fundo, rola no meio Pra dentro do gol Fechou, Rafael Carioca Com o ligeiro, acabou perdendo essa pós de bola Também o ligeiro Felipinho, vai tentar descer de novo o São Bernardo É com o Pedrinho, a bola é boa Rafael Carioca GOOOOOOOL Agora o Lucas Gomes Perdeu a letal, tapa de primeira Deixou pro Rafael E agora vai na arrancada O São Bernardo chega pro segundo Terceiro, quarto e quinto Com o Sandrinho GOOOOOOOL O Brasil por pra dentro da grande área Subiu, fez o toque de cabeça O time do São Bernardo Tem a chegada dentro da grande área Rafael Carioca Com o domínio na marca do penal Rolou mais a 3 A batida do São Bernardo E o GOOOOOOOL Agora vai ter que ficar esperto Olha o passe errado Conseguiu se recuperar o Gabriel E o passe errado agora É a favor da equipe do São Bernardo A chance de abrir o placar Nos pés do Felipinho Então, dos 4 anos do gramado No meio, teve bastante irrigação E aí isso faz com que a bola corra ainda mais rápido Aí veio o Rafael Carioca Tentou escapar da marcação Pediu ali um empurrão E o juizão marcou pela O Tien Arbitrado Dentro da pequena área Vem mais São Bernardo Rafael Carioca lá do direito Cruzamento feito Toque no meio Defendeu o Tia E vem o São Bernardo Tentou cruzamento A bola chegou no Rafael Carioca Contra dois Ele protege Gira de um lado pro outro Deixou mais atrás a bola com Alê Luan tem espaço Um chute, rasteiro Virou a passe Pode pintar o gol Andrade E daqui a pouco Vamos ver agora Vai ter um rapa pra cima do Rafael Carioca E vamos ver E é o Pensando com André Lançamento do Alexandre Bota no campo de ataque Rafael Carioca recebe Prende a bola Tem a marcação do adversário em cima dele Vai tentar o lance de efeito Conseguiu tocar Pra aproximação do Iago Adenilson Tentou esticar na ponta Vem o Bangu Grande lance É cruzar pro gol 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 Do Bangu Você vê que vai o Luiz Araújo e Cruz E o Rafael Carioca Fecha junto com o goleiro Neguete Pra fazer E é gol do Bangu Matador tava na área Rafael Carioca Número nove Agora vamos Aconteceu O Ian não conseguiu fazer Olha o Bangu Vai sair o gol do Bangu Gol Olha a bola pra área Pintou o gol Do Bangu Bola em jogo novamente Para o gigante da Zona Oeste Faz o lançamento Buscando novamente Saiu o goleiro Que lance foi esse Pode ser O terceiro gol do Bangu Chutou Golaço Zero para o Bangu Zero para o Madureira Lançamento Colocou na frente A equipe do Bangu Pode chegar na grande área Pode ser o primeiro gol Chutou Gol Gol Aproximadamente 15 minutos Desse segundo tempo Lá vem o Bangu Rochinha Pode fazer A equipe do Bangu Aproximadamente 15 minutos 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 Ele chega mais próximo da área, então é um Juventus mais ofensivo, né? Claro, tem que ser assim. Vem o seu Bernardo aí. Eu sou o Bernardo. Rafael William tentou fazer o passe para o Felipe, mas aí não dá em nada. Recupera a bola do cachorrão. Deixa no meio para o chute do cruzamento, passando por todo mundo. Afasta ali a defesa do São Bernardo. Wesley, sem pensar duas vezes, despachou essa bola lá para frente. Aí o Rafael William tem condições de jogar o Rafael William. Vai levando para a perna direita, que é a boa. Vai tentar o chute. Alguém tem que achar alguém para jogar junto. Prefere o Iago, o Iago tentou sair na marcação Preferiu um toque mais na frente, Rafael Carioca Pintou a tabelinha, a ligação era na esquerda Exatamente para o Jonas, tentou Faz barulho do São Bernardo Enquanto o time volta ao campo de ataque Passe do Rafael Carioca, chegou O Sandrinho Capedro não vai receber bola Vinícius Lançamento à frente Buscava lá o comando de ataque Saiu Rafael William Quem vai dominando a posse de bola, saiu jogando errado O William colocou lá na frente É para ele de novo, para o Rafael Carioca Deu uma segurada, volta mais atrás ainda Com o William Aí já perde um pouco do tempo, a devolução No Rafael Carioca Aí o toque pelo meio, ajeitou Batida